Que lugar mais lindo, amor. Eu sempre quis trazer esse aqui. E aí, vamos descer? E olha. Isso aí é a menina que eu te falei. Não vai falar nada não, menina? Prazer, eu sou a Leone. Eu resolvi que você vai trabalhar comigo, que você vai ter que mudar seu nome, vai ter que esquecer seu passado. Você tá preparada pra isso? Na realidade, eu já mudei meu nome. Parece ser uma menina bem corajosa. Eu sei muito bem me cuidar sozinha. O assalto deixou três copos carbonizados dentro de uma cabine e aproximadamente 190 copos particulares foram arrombados. Esse assalto vai resolver a minha vida e também a vida de todo mundo aqui. Se der certo, a gente vai se dar muito bem. Vocês podem ter certeza disso. Outra coisa, a gente vai ter que trabalhar na sincronia. Igual um relógio. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. O que acabou em cima desses barãos, seu Rubens? São duas salas de corredores com mais de 1.500 copos particulares. Vamos começar pela sala 1. Bora! Nas minhas contas, em quatro horas, vai dar pra gente abrir mais ou menos uns 200 copos. Porra, corre pra cacete. Vamos detonar essa porra. Isso vai dar merda. Vire sua boca pra lá. Onde é que você vai quando isso acabar? Eu já disse que eu vou largar tudo. É isso. Erona! Erona! A CIDADE NO BRASIL